UII! Meu Deus! Ah, não! Yes! Tá tudo bem! Fala rapaziada! Nããããããããããããããããããão! Por que que a minha câmera tá... Por que quando eu saio do carro minha câmera começa a girar? Mas tem restart, né? Cara, por que que o carro fica puxando pra direita? Oh, tô segurando pra frente só. Eu tenho que estar toda hora combatendo a direção. Olha que área legal do jogo! Umas muralhas com nada dentro Muito foda Morram cavalos mordidinhas Que pulo foda que eu dei Que física foda O cavalo tá me mordendo Pelo visto eu morri pro cavalo Tá, pera, eu acho que ele tá identificando O meu controle de Xbox Tá, ufa, era o controle de Xbox Agora sim, agora tá corrigido todos os problemas Não tá mais indo pra direita por nada Tá perfeito agora, até esse salto aqui vai ser foda Falei, porra Agora é Game of the Year E esse carro irado aqui? Caralho, olha É tipo Red Dead, cara, cheio de situações Perdidas pelo mapa Caramba, houve um acidente de carro Acabou a situação, era isso aí mesmo Deixa eu seguir pelo caminho da esquerda aqui Ver onde é que ele vai nos levar Pera, quê? Quem deu esses tiros? Alguém precisando de ajuda aí? Ah, não, tô aqui, ó Animação realista da vaca morrendo É real, elas se deitam assim mesmo Jogão apenas O que que é isso aqui? Aham, Meet Cletus Encontre o Clitoris Ah, isso daí é impossível Porra, qual é o jogo? E agora pra encontrar isso daí? Dynamites Ah, moleque Que isso, porra? Bora achar o Clayton agora Deve ser aqui, ó Aqui tem uma Bridge Aê, caralho Chegamos no Clitoris Tá, vamo lá, hein Com cuidado aqui Isso aqui, pelo visto Parece ser a parte difícil do jogo O que que é isso aqui? Mate 10 mutantes em 60 segundos É comigo mesmo Não tô vendo nada Isso aqui é um jacaré gigante Que porra é essa? É a cabra maldita Mano, acho que foi, né? Mano, eu liberei a metralhadora Eu liberei essa metralhadora Com 9 mil tiros E aí, crocodilão? Porra, tu é o mais irado do bagulho Crocodilão, não vou pisar mais nessa água não Que eu não gostei do resultado Simplesmente como viveu também morreu Fala, seu guarda Eu atravessei a caminhonete toda, velho Que vibe Andar de jipe Cara, tá tremendo tudo a minha câmera Coisa horrorosa Temos que ajudar essa rapaziada aqui Meu Deus O som quando ganha uma vida nova Fala, rapaziada A ajuda chegou Vocês tão dando tiro na grade? Vocês tão dando tiro na grade, gente O bicho tá vindo me pegar, hein Gente, o bicho tá vindo me pegar Tem um de vocês acertando já, hein Cara, esse som de zumbi Acho que é do Half-Life, cara Que? Os caras estavam tentando me ajudar e me mataram Ah, vai a merda, então Menos um Calma aí, não, não Ah lá, ó, menos dois Menos três Menos três, foi Me nego a ajudar vocês Inclusive ajudar vocês a morrerem Cara Coisa boa Coisa boa Find the winch Nem dei bola pra essas ferramentas Que são uma imagem O que, jogão? Que? Eu vi isso, hein, bode Essa é a arma boa, cara Não é não, ela é uma merda Então é isso que acontece quando a gente leva um tiro Espero nunca me acidentar dessa forma na vida O que é isso aqui? Uma granada Não, é uma lata de spray É muito uma cópia de postal, velho Olha, eu lanço as chamas do postal, mano Ó O lens flare Provando que o jogo é foda Não é pra qualquer um, não, hein Acabou o lens flare Tá lá, vamos puxar agora Usando o gancho que a gente pegou lá Tá lá Cara, minha mão constantemente tremendo Que agonia A seta gigante ainda tá ali dizendo o caminho que era pra eu seguir, cara Preciso saber o que é pra eu fazer, cara Segue a bússola? Tá Como é que funciona a bússola? Cara, eu não tô entendendo essa métrica Quanto mais verde fica, ela vai se tornando vermelha depois E é assim que funcionam as frutas Ó Quanto mais eu miro a câmera pra longe Maior vai ficando a área Assim, o espectro Então eu tenho que ir sempre pra onde tá perfeitamente Só uma linhazinha verde Mano Que que é isso? Que mapas são esses? Bom, vamos seguir aqui, né O caminho do mapa Só que dessa vez com cuidado Use catapultas para abrir a porta da plant Pelo visto o negócio sobre catapulta não vai ser necessário, né Tamo lá já Já tem até um policial morto aqui que eu nem fiz nada Vamo lá, vamos fazer uns memes hilários Caralho, diversão Alô? Jogou Diversão O cara falou que não era pra entrar assim Era pra entrar de barco Simplesmente acabou a missão Ninguém nem chegou perto de fazer alguma coisa contra a gente, cara Tu não tem o direito de meter essa porra desse drop, dessa música No exato instante que eu me enfiei dentro numa casa de concreto O mais incrível é que esse mapa Olha isso Olha o tamanho desse mapa Cara, tem igreja, tem posto Tem um policial dando um tiro num cérebro O policial tá errando os tiros O policial tá errando todos os tiros Ele desistiu de atirar Tá boquiaberto, cara? Eu que tô Com a tua mira de merda Cala a boca Porra Um soco matou o cara E aí, vim falar com o xerife, porra Tem hora marcada e tudo Alô? Fui preso? Por que que eu fui preso? Só por matar todos da cidade? Mano Eu dei um headshot no cara e ele me soltou um officer down Ah, tá aqui, ó Ou não, né? O que é que um homem tem que fazer pra sair da prisão? Ah, tá aqui, ó Olha que parte complexa Travou de novo Aê Tamo de volta Vocês sentiram o impacto irado Dessa batida que rolou agora? Tá, agora sim o barco tá lá Adeus, carrinho Você não me serviu pra nada Era uma porra de uma lata velha do caralho Aqui apareceu um botão nada a ver Que era pra eu apertar Caso eu Caso eu chegasse perto desse cara É na moral Que porra foi essa, cara? O cara não teve animação Não fez nada Ele fez tudo Ele me deixou travado Não podia nem mirar o negócio pra jogar longe Found pork chop Press Cara, tá dizendo pra press Menos Só que não funciona Bom, não precisei pegar o item lá E tô no barco Por que que meu barco tá fazendo voltas Que indicam que eu não vou conseguir fazer esse pulo irado Sai, jacaré Cara, por onde é que eu tenho que levar esse maldito desse barco? Não aguento mais E essa música não tá ajudando Não, é ali mesmo É ali mesmo Tá, tem que estacionar ele ali, ó Legal Ah, que coisa boa A escada de madeira com o som de ferro que eu não consigo subir Ah não, eu sou obrigado Que que é isso aqui? Cara, é um arco Que lança dinamites Vamos testar essa brincadeira Assim, excessivo demais, né? Que isso, chegamos na base secreta Vamos descobrir todas as verdades do jogo Ah, já vou dar um tiro nessa câmera aqui O jogo que ela achou É bala Meu Deus Aquele é o cientista que a gente tem que matar Provavelmente vai ter uma boss battle épica agora É, pelo visto vai Porque eu não posso dar tiro nele Que que tá acontecendo aqui? Vejo que você chegou até aqui, caipirão Que sombra é essa? Ah, é os tiros que eu dei nele Eles só colocaram um bloco sólido na volta dele E transparente Pô, muita ação aí Essas cutscenes Então realmente, pô Me trazendo uma vibe de fim de jogo É emocionante, tá ligado? Cara 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 O cara tá dançando Enquanto tá levando três de rombada, mano O melhor rentai que eu já vi Tá, eu tenho que jogar dinamite Tem que ser dinamite Será que serve isso daqui? Cadê? Qual é a minha arma lá de... Oh Oh, meu Deus Oh O que fizeram com você? Time remaining? É pra eu fugir? As cabeças dos bichos Que a gente tava vendo lá Cara Esse plot aqui Plot final melhor que Resident Evil Cara Se isso aqui fosse o plot final do Resident Evil Eu atravessei o fundo do elevador O que aconteceu com a contagem regressiva Que tava aparecendo? Eu matei o doutor Eu não entendi nada Nada Quê? Não tinha nada na mão Velho, não tinha nada na mão dele Pronto, acabou Congratulações Dixie foi salvo Ah, eu tava salvando o meu bode Ou o bode de alguém Que ia ser transformado Acho que era isso Homem-Aranha Far From Home está de volta Tá só me esperando, né, piriguete? Parabéns, Steve Você salvou o Yahoo County Não parece estar muito a salvo Essa cidade aqui, não Assim, dadas as galinhas Ó, não parece estar muito a salvo Essa cidade, não Sakura, Sakura Nasei conani, cura Konari, mostra Apeta, lascai Por onde cê passa Tasques, façete Kudasai Sakura, Sakura Nasei conani, cura Konari, mostra Apeta, lascai Por onde cê passa Tasques, façete